Música Puts, ia mais itens pra trás, não tinha... Que que é aquilo ali? Ai, é um scatter bug Será que eu quero um scatter bug? Não quero não, né? Eu quero brigar, vamos brigar Jogo de rinha, eu quero rinha Ai, aperteu... Ai, usei o ataque errado Ai, tá suado Caralho, o Jopato ficou puto Vai usar o Stomps Porra Você não precisa completar a Dex Mano, eu não gosto de encher minha Powerade não, velho Virou o Caterpie contra a porra do Onix Mano, ele diminuiu tanto o meu ataque Que ele bateu duas vezes com essa merda O cara diminuiu quinhentas vezes Minha velocidade, velho Ah, tem... tem XP Share Automático Porco, porco Tô vendo se tem alguma coisa nova por aqui Porco Aranha, porco Rupip Porco, porco O que é isso aqui, gente? Tem um negócio brilhando aqui Oou! Como é que sobe na Preda? Opa Sobe assim, né? Vamos no Ray Five Aranha, arranha, arranha Dá pra vir pra cá? Pra cá tem coisa diferente? Não, nunca mais eu quero mexer com o Scatterbug Tá em desmatamento Esse lado aqui, ó, não tem nenhum Pokémon O que é isso, gente? Tá muito sensível Rato! É um rato ali! Ó o rato! Vamos pegar o rato! Pega, pega, pega! Meu Deus, o rato novo! Mais uma, hein Mais uma Não morre, rato Vai Mas baixou um pouco Vai assim Vai diminuindo o meu ataque Bom, vou tentar primeiro Fica, rato Fica, rato Fica, rato Oh O time tá cabuloso, hein Mano, o Boris Marcelo passou de nível, velho Que nome eu boto no rato Mano Olha os periquitos ali me olhando Me julgando Ratatouille 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 é bom, hein, mano Ratatouille é bom, hein, mano Comecei cedo? Comecei cedo demais, mano Jeremias Que bom Ronaldo Mano, o Ronaldo é um bom nome também, tá, velho Tá tranquilo? Tô de boa, mano Tá travando o jogo pra você também? Pra mim não tá Pra vocês, tá? Claudio Claudio Emiliano O Everton Mano, ele vai ser o... Como é que é o nome do rato do Ratatouille, mano? Emine Como é que é o nome dele? Emile Emi Emi Pô, mas eu acho que com I muito feio Vou pôr com Y que fica mais chique Tá ligado Pô, esse rato evolui, mano Eu não sei se esse rato evoluiu Eu achei da hora, mano Vou botar ele pra rinha já Linguine é humano Ué, e quem que é o rato? Não, mas tava certo Emi É com Y mesmo? Deve ter colocado Gwyn, então Pô, precisava botar os outros Os outros Pokémon pra brigar Como é que eu troco o primeiro da Pátria? Caralho, mano Um 2K nessa porra desse periquito ainda, velho Coloca na Khan Verdade Peraí, deixa eu terminar essa batalha Tá lá Deixa eu pegar o Sprite dele Eu nem vi o nome dele original De tão rápido que eu mudei Salvar Palme 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 Lone Nossa, ele podia ser o Palme Lone, mano Wings Lompson Ele podia fácil de ser o Wings Lompson Tá lá Vambora Mano, como é que eu troco a ordem? Deixa eu ver Beleza Item de cura Mano, é só isso pra trocar? Caralho, muito mais simples Bóris, que porra é essa? Autorril Cê tá louco Cê tá louco, velho Cê tá maluco, mano Que coisa maravilhosa, velho Jopato, Boris, Marcelo e Remy O trio de ferro Mano, muito mais fácil de mexer no bagulho Não, eu sei que você gasta pote, mas só de você não ter que abrir a pote Igual do Persona A cura cê gasta, mas é muito mais rápido Mano, acho que não vai matar Vai ser pai eu usar o Remy aqui, hein Nossa senhora, não dá dano Mataranha pra ter na Dex Ah, mano Boa danada Não sou Tc de live? Tô ligado, já joguei umas ranqueadas Subi de elo até Qualquer dia eu posso jogar em live E aí, Jack, como é que você tá, mano? Mano, eu vou bater na areia agora Não, eu fui com o Remy Ah, ela é bonitinha Ela é uma bola de pelo De plan Eu não tinha visto ela de pertinho Ela é bonitinha Ai Ela bate, viu Ai Mano, eu vou pegar, foda-se Mano, achei bonitinha Tá lá Não, essa aqui já tem nome, ó Essa aqui já tá fácil o nome Mano, dá pra acelerar a tela de De Schwernos, véi Vocês querem que eu suba? É, mano, deixa eu subir isso aqui que vocês estavam pedindo Fazer assim, ó Peraí, rapidão Ah, cria uma pasta com isso aqui Agora eu pego a minha câmera que vocês estavam falando que eu subi Aqui, ó Aqui é de boa? Acho que aqui fica suave, né? E aí agora eu trago isso e... Melhor? Tá, deixa eu achar o sprite da... Da... Achei Vambora Mais uma, hein Mano, será que eu tô capturando coisa demais? Ah, depois é só tirar, né? Tá lá Hum, vambora Mano Taran... Tarom Calma Tarom To Na U Ai, vai faltar um Vai ter que ser tarom Tarom Eu vou ter que tirar aquele U dali, ó Tarom To Na Fala dela Tarom 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 Caralho Da hora Mano, eu tenho um bug Um fly Um electro E Um Água Mano, esse saco desse bicho me encarando Sai, sai Eu vou ter que deixar o Jopata em primeiro Que os bichos estão agressivos aqui, mano Tô cagado Passou Fica com o Flatlin Mas o Flatlin é paia Que isso? Por que que eu parei? Até ele virar o outro lá, ele é paia Ei, Scott Você não tá esquecendo de... Hã? Você tá conseguindo se virar e encapturar pokémons, né? Deixa eu ver Até agora você capturou... Quê? Nossa, o que foi isso? Não sei, moça Cheguei agora Eu nunca ouvi esse tipo de choro antes Pode ser um pokémon forte ou algo do tipo É... Eu diria que nós temos que procurar o que que fez esse choro Vamos dar uma olhada em volta, Scott Nossa Tenha cuidado Pode ser não tão... Tem algumas cavernas não tão seguras perto daqui E eu sei que o seu hot-on-phone pode ajudar você a se manter seguro Mas... Cuidado com as montanhas Mano, tá na hora da motoca do pai? Tá na hora do... Nossa, tem um item lá Eu vou lá, pô O shortinho Ué, mano? Vai zoar meu shortinho? É, mano Por último? Ah, mano, eu tenho só 5 potes 4 potes, né? Não... É melhor eu esperar um pouco Ainda mais que eu tô usando o primeiro pokémon com a Life Suit Mano, eu pude ir pra baixo ali Mas eu vou pra cá Não, não Eu acho que pra baixo é o caminho Suspe... Ih Caralho O caminho certo era pra baixo Eu queria ir pro errado primeiro Opa Tá foda de achar, hein? Tá porra, Edu Ah, mano, o cara tá tomando um salve de 2 round Vai se fuder Inacreditável Dois caras na moto Eu vou salvar a motoca Eu vou salvar a motoca Eu vou salvar... Mexe, filha da puta Mexe Ai, morri Uou, Rotomfone Fez a boa, hein? Caralho Aí, agora fica com medo, né? Porque mexe, então Filha da puta Eu vou te ajudar, motoca Eu vou te ajudar Alô? Fala comigo Tá bem? Beleza Eu acho que isso é bom O Pokémon misterioso Parece estar fraco demais Pra se mover Talvez você possa Dar alguma coisa Pra ajudar ele Sanduíche? Mano, eu vou dar um sanduíche Come o sanduíche aí, ó Será que era pra eu dar uma porção? Ou realmente era pra eu dar um sanduíche? Era pra dar gasolina? Trolei, hein, mano? Era pra dar aditivada? Eita porra! Caralho Caralho, sanduíche da... Tá porra, o sanduíche da mãe Fez a boa, hein, mano? Caralho É, marulou, hein, porra Caralho, a motoca Também tem o zoninho baixo, mano Nossa, nós é perfeito Um pro outro, mano Caralho, nós é o... Nossa, nós é a dupla perfeita, mano Calma aí, motoca Tirei meu sanduíche, porra Vou ficar sem almoçar hoje Não E essa sombra aqui na esquerda Puta, hein, mano Opa Caralho, a moto tem LED Da porra, moleque Que que é isso? A moto está online, hein A moto está online Ó, vou abrir um canal de... 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 Motovlog Não vai ter jeito, não Vai me deixar aqui não, né Filha da puta Oh Mano Sério mesmo? Filha da puta De motoca, mano Pobou meu sanduíche E vazou Caralho, filha da puta Cara Eu posso... Mano, eu vou tomar um pau Nessa caverna Ah, ela está ali Ela só apareceu ali No caso Brotou ali do chão Salve, motoca Posso pegar uma carona? Não posso, né Tu vai voando E eu vou andando Tomar no cu, hein Opa, opa, opa Ah Quando eu fico longe Eu consigo correr Quando eu fico perto Eu consigo Tem um item ali, hein Que eu estou bem de longe Eu estou louco Ô, Scott Nossa, olha onde eu estou, velho Aí está você Você está bem? Você não se machucou, né Estou bem, estou bem Graças a Deus Eu estou realmente preocupada Ah Eu achei que você ia se machucar De qualquer jeito Deixe para lá Agora a gente precisa focar em trazer você de volta para cá Você precisa achar algum jeito de escalar aí Ah, fácil assim, né Beleza Tranquilo, né Bem simples Poçãozinha Mano, não tem Ô, ô Tá bom E aquilo ali Ah, é aquele Esse Pokémon feio pra caralho Eu vou bater nele, hein Ô, motoka Eu vou bater nesse Filha da puta aqui Eu vou bater nessa desgraça Vem Não, mano Você acha que eu evito briga? O bagulho é sair na porrada Sempre que der Vai Toma Toma Mais um na Dex Cadê os Houndoom que estavam aqui? Calma aí Eu quero bater nesse aqui Não, não Deixa esse aí Ele vai servir de aviso para os outros Um Diglett Vou bater no Diglett Tem uma parede invisível aqui É, realmente, né 300 reais Vou bater no Diglett 300 reais É... É... Nossa Eu não devia estar com o pato Ih, mano Toma Toma 300 conto, tá? Tá pronto o jogo já? Só dúvida Mano, outro Yanguzi Eu acho que é um sinal Eu tenho que bater em todos Até acabar Tem outra parede invisível aqui Mano, eu vou chorar Bastante, assim Vai ser pouquinho, não É, tipo, bastante choro Caralho, chamou o bonde Tá porra, moleque Fudeu É... É... Peito pai, porra Tá maluco? Tinha um item aqui, não tinha? Nossa, tá falando pra cara Na minha cabeça O que que foi, né, mano? Tem outra parede invisível aqui? Legal Legal, legal Votei no Game Award sim Vai sair no canal de live amanhã Mentira que eu perdi o começo Dessa jornada Incrível Perdeu, mano Nosso time já tá Quase completo até, velho Por enquanto, né Eu não vou... Ai, vai ter uma cabeça Eu não vou manter quase nada Desse time aqui, mano Quero ver o que que eles vão virar Ô, motoca Vamos andar aí Nóis Esse sanduíche que sua mãe te deu Tá estranho Mano, então... Cara, se o bicho tá assim Imagina se eu tivesse comido essa porra Scott, olha aqui Tem alguma coisa vindo O que? A moto? E eu? Ou é de algum outro lugar? Atrás de você? Ih, chamou a mãe, hein, mano Chamou a mãe, hein Puta que pariu, velho Ô, filha da puta de dragão Briga com essa porra aqui Foi você que fez a treta Qual que é o level dessa porra? Level 40 Ô, dinossauro do robô do caralho Faz alguma coisa? Vai estar online Pode vir, pode vir Pode vir que o pai tá motorizado agora Ah, mexe comigo não, hein, mano O pior é que o bicho é mó pau no cu Ele comprou briga com... Os cachorro compraram briga com o dragão Troca de nada Ó, capturou o pai Vambora Vambora, motoca Vambora, motoca Voa Ah, voa Ah, voa Meu Deus, fodeu Nossa senhora Vazei eles Olha Eu pendurado igual um saco de lixo no braço do bicho, velho Puta que pariu, hein, mano Pô, podia botar nome na motoca, hein, velho Ia ser do caralho se eu pudesse botar nome na motoca Por um segundo eu achei que vocês dois já eram Foda-se, né O bicho cagou pra você Ele é meu amigo, não o seu Tá conversando com o meu bicho aí, pô Calma aí, mano Me espera Ele não conversa comigo, mano Opa Ai, precisa de outro sanduíche, hein Pô, o que que tá acontecendo? Talvez ele usou demais o poder dele Que tipo de pokémon é esse, de qualquer jeito? Ele parece como um Cyclyser Mas eu nunca vi esse tipo antes Ah, e agora ele parece diferente de um minuto atrás Você acha que tá tudo bem? Eu não sei, pô É, realmente eu não sei Nem você consegue dizer, hein Bom De qualquer jeito Eu tô realmente orgulhoso Que você conseguiu botar inteira Você sabe Aquela batalha lá embaixo Realmente foi alguma coisa Você e esse Fela da puta Tira Estavam em perfeita sincronia Batalhando com aquele Raul Doom É o Toguro, caralho Pera É Você nem disse o que ele devia fazer Então É Não parece que você é o treinador desse pokémon, hein Eu acho que é, ó Falou que não, ele levantou na hora Você acha que ele Você acha que era ele que tava fazendo aquele choro O misterioso antes Ah, cara Quanto mais eu olho pra esse pokémon Mais misterioso ele parece E se você se tornar o treinador dele Você vai ter que batalhar comigo de novo, hein Ah, filha Vai tomar um Slope Vamos trocar os números Pediu meu Zap, caralho Caralho, ela tem capinha preta, mano Eu queria uma capinha diferenciada Caralho E ainda me deu a TM Passou o cu Passou o Zap E me deu a TM E isso, velho Tá muito na minha É Pense bem antes de usar As TM só podem ser usadas uma vez Vamos embora Vamos até o farol ali Ele é um bom lugar pra relaxar Vamos, ô toca Como é que vai ser? Tu é amigo? Pô, ele balançou a cabeça aqui Não, esse filho da puta, hein Ele vai vir atrás? O que ele vai fazer? Nada Vai me ignorar? Tu da puta, cara Ai, o porco Que susto Jump scare do porco O porco me atacou, velho Pô, tem mó caminhão lá pra Ah, igual maluco Não pode fazer nada E aí, poca linha Vamos quer do Palmeiras Mano, do nada Pera Aquele pequeno O que você tá fazendo por aí? Ué, porra Tá maluco? Eu não tô falando com vocês dois Vai se fuder Mó babaca Você, hein, mano Pera Eu conheço você Você não é o Arvin? Que babaca Você não é filho daquele Pesquisador Pokémon Professor Turo? Turo bom Não importa Não importa Não importa Quem meu pai é Ai, eu pulei um diálogo Sem querer Ai, velho Ai, ele tá perguntando Da forma do Pokémon Ele me salvou O cabelo do cara É Jojo, mano Pera aí, rapidinho Acho que eu preciso Buscar uma gringa Vê? Nós escutamos esse choro estranho E a gente tentou investigar Mas o Scott caiu da montanha Ai, do jeito que você fala Parece que eu sou um idiota, porra Esse Pokémon salvou ele Mas parece que ele Ele se machucou mais no processo Mas você devia ver ele antes Ele parecia totalmente diferente Era inacreditavelmente forte Sim, bom Como deveria ser Mas ele não pode Batalhar enquanto ele estiver assim A forma do Miraidon É tomada em batalha Essa é a verdadeira forma Miraidon? É assim que é o nome É assim que é o nome Desse Pokémon? Como você sabe? Ué, como é que ele sabe? Você não pode ir no laboratório Tá trancado Eu não me lembro De ter visto você por aqui Mas pelo uniforme Você vai pra academia também Miraidon não é o tipo de Pokémon Que qualquer Velho treinador Possa comandar Ele é especial Especial como? Que tipo de Pokémon é ele? Você acha que você vai dar ordens Por aí Pro Miraidon? Então Que tal você testar Se você Ah, tem pau Filha da puta Ah, muito bem Olha pra você Ah, filho da puta Vem pra batalha então Jogo do caralho Eu vou usar essa batalha Ah, você vai usar essa batalha Se você quiser Você vai tomar um pau, mano Ah, Arven Você vai tomar um saldo Ah, tu vem com essa porra Dessa marra E me taca um esquilo, maluco Essas memórias Estão deixando um gosto ruim Na minha boca Que não quer sair Filha da puta Olha o que eu faço Com esse seu esquilo Do caralho aí Esquilo merda Ai Quatro de dano Toma esquilo Filha da puta Nossa senhora Quatro de dano Toma um pau Vou gastar agora Fraco Fraco Limitado Ruim É isso que tem na academia É esse tipo de gente Que frequenta a academia Ih, quick attack Fraco Fraco Ruim Parece que você sabe Uma coisa ou duas Sobre batalha Me dá dinheiro ainda Calma se o Alvin Chora O Alvin Ai caralho Apagaram a luz Botou Bom Scott Isso foi demais Ah, eu acho que Eu não tinha a chance Usando um pokémon Que eu acabei de capturar Mas se você realmente Acha que pode tomar Conta dos Pode tomar o Miraidon Das minhas mãos Você vai precisar disso Essa é a pokebola Que mantém eles dentro Caralho Tem uma pokebola Só pra ele Caralho O cara só desistiu Da motoca assim Ó Tó Leva aí Pokebola do Miraidon São Então Você tem nele Bom De qualquer forma É o seu problema agora Não meu Boa sorte Roubei a moto mano Agora eu sou o mano paçoca Tá bom Então que seja desse jeito Vemos você depois Que estranho Caralho O Dunham Tudo nosso Porra Caralho Vambora Como bota nome nele Porra Não dá pra pôr o nome Do Dunham Esse Arvin Definitivamente Sabe mais do que Ele tá Deixando escapar A próxima vez Ele e eu Vamos batalhar E eu vou tirar Algumas respostas dele Mas Certo A gente tem que Subir na Lighthouse Não Mal posso esperar Pra você ver A vista da escola Mano Tu ganhou um lendário No inicio Mas eu acho Que ele não batalha Eu acho Que bruxismo Deixa eu dar uma salvadinha Porque ele não quer nada Aqui Sabe como é Esse aqui É porque Dex Caralho Oi King Zap Tá levando você Pro farol Então Só tem nós dois Aqui Vai lá pra escola Ah mano Eu acho que eu não aprendi O suficiente Tá ligado Aí eu voltei Olha como as texturas Do corrimão São lindas Caramba Pera Mas ele apareceu No meu time Não Olha lá Ele fica embaixo Ele não batalha Poxa Meus pokémons Tão full Agora que eu vi Não 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 Pera Ah tá Já tava Olha Scott Essa é a Mega Mesagosa Caralho A Mega Gosa Nossa Como é lindo Nossa Como é lindo Meu Deus Que maravilhoso Caralho Que lindo Vai ser ótimo Ter você na mesma sala Scott Ai Caralho Meu Deus Cara Mega Gosa É lindo Certo Mal posso esperar Pra voltar lá Então nós vamos Aprender muito E batalhar Muito mesmo Não é Demais Que você possa Ver tudo daqui Não sei Tudo o que Parece que saiu Do Nintendo 64 Montanhas Florestas Campos Gramados Caralho Tudo muito louco Tudo com a baixa qualidade E você sabe o que tá esperando você por aí nesse espaço natural? Toneladas de pokémons Considere isso como eu oficialmente te dizendo Bem vinda pra aldeia Mas de qualquer forma Como você pode ver Tem Uma espécie de caminho Até a escola Por aqui Olha esse jogo Cara Eu juro por Deus Quando eu coloco o Fortnite Tudo no low Ele fica mais bonito Do que isso aqui Vamos pra los platos Primeiro Depois a gente Segue o caminho Vamos Meu Deus do céu Será que eu consigo jogar contra o Ash Batendo o Red No meio do jogo Tem que ter um itemzinho Vamos Come on Poxa Inclusive Eu falei pra vocês Que eu coloquei Ai meu Deus Eu falei pra vocês Que eu troquei o volume Do O Som E o Alerta Do Pix Ontem Desde que eu falei isso A gente Não E aquilo lá Eu queria mirar lá Ai eu soltei A Que pariu Viu E ai Miko Onigiri Como é que você tá A música de batalha é da hora A música de batalha é da hora Eu tenho que concordar com vocês Que a música de batalha é da hora A voz tá estranha Será que eu tô com o microfone errado Não né Se eu tiver já pensou Eu tô com o microfone Não Tá certo Ai Como é que eu subo Naquele Negócio Ali Eu subi ali Ai O 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 Não vai dar Eu tô falando Que todo dia Vocês começam a arrumar Uns bugs Que não existem Pra ficar enchendo A minha cabeça E ai eu fico Mano Será que tá Será que tá Será que tá E nunca tá Bater nessa criança Aqui Com permissão Dos pais Lógico Porque criança aqui Não devia tá sozinha Na rua Vai pro youtube Vai sim Amozinho Ó o porco Olhando o batalhar Ali do lado Os alerta Tá em cima Da câmera Ô caralho Mano Pior que eu arrumei Tudo ontem Falei Pô Coloquei tudo No melhor lugar Mano Eu acho que eu vou ter Que subir o chat Também Que vocês estão Em cima da fita Do meu pokémon Aí mano Não Sim Aqui ó Aí Agora sim Agora É o dream Agora sim Agora chegamos No acordo Agora temos Uma coisa Vai tirar o chat Não Deixa vocês ali Vocês gostam De ver vocês Quando tá no Quando tá no youtube Vocês ficam incomodados Se eu tiro o chat Ou sei lá O que acontece Parece malu Nem dá pra ler o chat Que isso Tá no fim Deixa o pato na play Tem mais pokémon Essa criança Tá Tá Pô Eu vou fazer um comentário Impopular Aqui Tá Eu 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 gosto Desse XP Share Padrão Tá Eu gosto Eu gosto Do XP Share Que bem Basica O que é aquilo O Mer Tá diferente Por que a cordeira Tá diferente Ou eu tô maluco Tô maluco Eu Agriu Achei que ele tava Mais clarinho O XP Share É muito útil Então Eu acho Meio Pai Tipo Deixa o jogo Mais fácil Mas eu Prefiro Os efeitos do jogo Estão duplicados Quando você for falar Com alguém Presta atenção No barulho Como assim O Nude lançou um vídeo Com você Mas você tá aqui Ué Será que ele chamou Alguém parecido Pão Caralho Agora você me deixou Pensativo Mano Eu tô indo muito Fora do caminho Que eu devia estar Né Vé Ai Depois eu caio Desde quando O Pokémon Foi feito Pra ser difícil Firehead Sai daqui Eu não quero O Psyduck Já tenho Pokémon tipo água Mas eu preciso Bater em um Psyduck O que eu boto Pra bater no Psyduck O Boris O Remy Tá na hora do Remy Calma aí Psyduck Ele me bate E ele só fica Me olhando Mano Ele não me bate Agora eu tô com o Dodge Ai Ele dançou Ai Eu bati naquele lá Fiquei com o Dodge Bater nesses Mano Meu Meu rato Tá dentro da água Vai ficar com desvantagem Bora Paralisou É o Remy É o Remy É o Remy Fala dele O áudio tá duplicado Do que? Mas tipo Desde sempre? Ou em algumas coisas? Calma aí Deixa eu ver se eu arrumo Pra vocês Tá Pera Mas aí sou eu Ou é o jogo? Não entendi E agora? Mudou alguma coisa? Foi Era eu Era eu Trolei Tava muito ruim Tava muito ruim Ah mano Eu fiz uma hora e pouco Assim Ai Que susto Filha da puta Nossa Desgraça Caralho Nossa Filha da puta Meu Deus Mano Ah é a foca Bater na foca Dava pra viver de boa Ah tá Menos mal É que eu achei Que tava muito ruim É porque a placa de captura Ela tem uma funçãozinha lá Que é chata De configurar no áudio Nossa senhora Dei cá Mas já arrumou então Então bora Suave 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 Mano Muita notificação No meu cu aqui Que isso Para Gente tem um peru ali Tem um peru ali Gente Que porra é essa? Tem um peru ali Eu vou falar com ele Peru Sumiu Ah eu tenho que jogar Pokébola no peru Calma Ó Porra Errei Errei foda Calma aí Chupacabra Vai Ô peru Que porra é essa? Wiglet Puta Eu tô com medo Da IK Vou ver se da IK Se da IK Eu pego outro Puta Pera Tipagem Qualquer tipagem dele Caralho Desviou Ele tá na água Ele desvia Ele é muito foda Filho da puta Ele vai ter dado Click attack Caralho O peru É incrível Que pau é esse? Ah Ele tá diminuindo Minha currency Mano Eu não consigo acertar ele Eu não consigo acertar ele Velho Ele zerou a minha currency Eu vou atacar mais uma vez Puta puta Porra Finalmente Eu vou tentar de novo Foda-se Eu gosto de viver perigosamente Let's go Não Caralho Peru Deu trabalho Você é louco Olha a pokebola dentro d'água A sombra não acompanha Mano Olha que coisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oi Quem que pegou o Ingetek? Ah O periquito Ah Foi o Quexley Caralho Ele pegou o Ingetek Go Pound Workup Tchau Let's go Caralho Tem uns pokémons lá dentro d'á Olha o Magikarp Oh Magikarp Yes Deixa eu botar ele aqui na party Cadê? Qual que é o peru? Qual que é o nome dele? Piru É o Wiglet Cadê? Nossa Olha como ele sai do negócio Que perturbador Mano Nosso time Muito aleatório Nosso time Muito aleatório Cara Esse aqui Vai ser o Piozinho Salve Piozinho Seja bem vindo ao time Piozinho Bem vindo ao time Estamos juntos É nóis Pega o Magikarp Piozinho não Pega o Magikarp Pega Pula nela Mano Mas eu queria mandar pra box Não vai dar Ai meu rato nadando Mais um quick attack Mano Meu rato nadando Que bonitinho Puta Que pa Ah na real Que eu nem vou capturar Magikarp não Mas foda-se Só pra registrar Beleza Magikarp Tinha mais um Que eu não tinha registrado Aqui Aqui Puta Mas eu acho que eu devia ter curado Aí é foda Nossa Eu devia muito ter curado Ai Remi apelão Caralho Remi é poucas Entra porra Que que é isso Opa Boa tarde Boa tarde Caralho Pô Vou curar o Remi aqui Com todo respeito Ah não Vou no McDonald's lá Eu curo ele lá Naquele McDonald's Puta Tinha uma Magikarp Aqui Ele é Flywater Quem? Ele quem? Remi é poucas Então né mano Pô Tá da hora o Remi Mano Ignorante O bicho Pô Dá pra subir Da onde eu desci Aqui? Dá né Dá pra caralho Como que não dá O Ingo Ah tá Não mas eu não queria O Ingo Não Eu já tenho Flying E já tenho Water Ai Tá muito Cozita Ó Aquilo ali É um porco Caralho O gráfico é tão feio Que eu não consigo dizer É uma pedra É uma pedra Aquilo ali é uma pedra Usou o que? Usei o que o que? Ah tá Eu matei ele Hitkill Porque ele é Flywater Ah achei que vocês estavam falando Que era do tipo Flywater Pra eu não pegar Eu falei que eu não queria Porque eu já tinha um Fly E já tinha um Water Mas Ô louco Let's go É o Explorador? É a Dora Aventureira? É o Diego? Porra Pelo amor de Deus Aquilo ali é o bicho Filha da puta É Go back up O que era isso? Eu já bati nessa criança aqui Nossa Quanto foi? Acho que não É um rato? Ah tá Não tinha reconhecido Ô Todos os pokémons São pacíficos mano Porque eu fui jogar O Sword and Shield Pela primeira vez Aí eu entrei Na zona de Na zona de perigo lá E saiu Uma choque De trás da árvore Parecia que ia comer Meu rabo Eu fiquei morrendo de medo mano Aí eu tô vendo Que os bichos aqui Tá da paz Opa Opa É o Exploras? É o Exploras? Porra Fala dele É o Exploras É o Gamer Deu Um House Pega Pega É fêmea É fêmea Ou é macho? É fêmea Não fica não Ai pai Para Nossa Pelão Vai Boris Me deixou apaixonado Ai Mano a Gardevoir Não tem coisa diferente Nesse jogo? Ai meu Deus Tô com 17 Pokéball Tô pegando Pokémon pra caralho Tô com 17 Pokéball AD da Nintendo Vem foder Vambora Deixa eu pegar o Sprite dela Enquanto vocês estão no AD aí Calma Tá aqui Vambora Salvar Oh F*** Meio como o EBP Quem foi? Eu vou lhe achar Eu vou lhe achar Eu vou lhe achar Eu vou lhe achar Nossa É Caveirinha Obrigado pelo seu subcomprime Tamo junto demais É nóis Que nome nós bota no Haltz? Que nome nós bota nela? Cu Mano Mano Acho que eu vou fazer um Pips Depois de botar o nome nela aqui Casada? Não Tá doido? Mano Lembrando que ela vai virar uma Gardevoir Em algum momento A qualquer momento Agora pode ser Uia Juliana Vocês veem com os nomes Nada a ver, cara Cu Ah, o Haltz Cu Tá indo, hein? Tá indo essa Poké Ai, meu Deus Pô, eu vou ter que organizar esse time aqui Que o... Nossa O Remi apanhou, hein? Pô, mano Vamos botar essa aranha aqui Pra ver o que ela faz? Nossa Meus Pokémon tão tudo cagados Tigreza VIP? Porra Ai Mano Pra aqui, velho Mano Esse Rope Isso vai dar ruim Ai Eu não consegui fugir Ainda rebolou o cu na minha cara, velho Mano Eu não vou dar dano Tá Teco Mano Ele ainda tem mais velocidade que eu Esse filho da puta Mano Essa batalha vai ser feia, tá? Só vou deixar claro pra vocês Que essa batalha vai ser muito feia A tarota não dá dano, velho Já tô arrependido O cara tá caindo numa rebolada, mano A reboladinha já estourou champanhe Opa Opa Tá no tonalta Você não vai curar Você é filha da puta Vai, vamos tentar usar um bug Caralho Caralho, que bonito Vocês acham que eu arrisco mais uma? Vocês acham que ele tentaria dar mais um tackle? Esse Rope Seria um filho de uma puta Ai, que susto Aí, ó Mudou Na T1N mandou 3 reais Próximo Pokémon coloca de Kleber Danilo TFV Tá bom Depende Tem que combinar Ele usou um tackle Filha da puta Ai, cara Filha da puta Usou um tackle A batalha inteira Ai, ele falou Quer saber? Mais um Graça Não, mano O som do Pix me pegou desprevenido Eu achei que o Chiba tinha entrado na cau, velho Nossa, que susto Charge? Quem quer aprender charge? O próximo ataque é carregado Boostando o poder do próximo tipo elétrico Que for usado Isso também boosta Defesa especial Ah, eu vou deixar no lugar do Grow Porque o Grow é uma bosta Por enquanto Mano A Tarantonauta foi de Bersa, hein Tem que curar ela Mas tinha outro Haltz aqui O que é que ele é? É um Iglybuff? Peraí que a Tarantonauta foi de Jackson 5, gente A Charge é muito bom A Charge não é muito bom Não, mas é só pra tirar o Grow dali Depois eu devo tirar também O que é aquele cachorro ali do outro lado da rua? Eu quero, hein O que é aquele cachorro ali, mano? Ai, cara O Jopato foi de Sleep, velho Filha da puta Acorda, Jopato Não Toma Acorda, Jopato Stomps Bora Ele acorda do Sleep agora? Ou ele continua Sleep? Foi de Sleep? Mano, eu quero esse cachorro aqui, ó Olha que bonitinho, cachorro Brinca, cachorro Nossa, cachorro quente Cachorro, cachorro quente Fight Dog Mano, eu quero cachorro, cachorro quente Ai, ai Tá puto? Mano, cachorro, cachorro quente Eu quero Ele não vai Ele vai pra Ele vai pra box Mas eu vou tirar essa porra dessa aranha Do nosso time Esse cachorro tem cara de Tipo, elétrico, mano Eu não sei se eu vou manter ele Porque o Remy tá Descaralhado aqui, né, velho Não tem por que eu botar alguém no lugar Ah, ele é fada Oh Oh Só colocar o Bill aqui Filho do Bill Tu já tem um fada Quem? Tava do Haltz? Ah, mano Por que rosca? Por que tem tanto rosca na sugestão? Rosca? Não, Winx é demais Winx não dá Rosca eu ainda me viro Winx Mano, e é um cachorro tipo Tipo, fada Macho Tarantonauta foi de berço, hein, mano Tarantonauta foi de berço Fido Bill entrou aí Mano, eu tenho que bater no moleque que tá ali, ó Vem aqui, ó Desgraça Sprite? Vou trocar Ai, cutuquei meu Qual que é o nome disso aqui? Não é que eu tô vendo Ai, ombro Tá, deixa eu só cacetar o porco aqui Tem como ver a info 60, 40 Dos Ah, rebolar o cu pra outro Criou um cu Criei Não, já tinha, né Só divulguei Se ele é macho E um cachorro Ele não é rosca E sim um roscão Caralho Ai, tu deitou Só que eu não posso mudar Sai, sai, sai Fala pra caralho Sai, deixa eu pegar Pega, 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 pega É o Pokémon que eu mais queria Pega Calma Momento de muito tesão Ai Mano, ele é Do que que ele tá aqui? Ele é tipo o quê? Ah, vai aparecendo Tá, o piuzinho é o quê? Poison e ground Eu acho que eu vou deixar ele no lugar do piuzinho, hein, mano Piozinho é o quê? Piozinho é ground Water? Onde que divulgou teu cu? No Twitter Mano, esse aqui é Whopper Eu só vou botar um H ali Whopper Eita porra Calma aí, mano Que isso? Quanto P? É Whopper Mano Ó Tá, tem que atualizar os sprites Que ficou confuso aí, ó Piozinho vai de Jackson's 5 Ele é só água? Ah, então Piorou Tá, vamos ver Ó, nosso time agora Deixa eu atualizar os sprites O piuzinho foi de berço Mano, qual que é o nome desse rosca? Eu não lembro o nome do rosca Deixa eu ver o quê que tem que entrar aí, ó Tem que entrar o Whopper Calma Cadê o piuzinho? Aqui, ó O Whopper Tipo, fada Entrou no lugar do Quem que o Whopper Entrou no lugar? Da tarântula, né? Caralho, ele é grande pra porra E aí o piuzinho saiu E entrou O Whopper Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho Achei Ai, ele é tão bonitinho Calma Tá lá Tá, nosso time tá começando a ficar variado, hein, mano Nosso time tá começando a ficar variado Só que eu preciso ir no McDonald's ali Que meus bichos tá tudo morrendo, mano Opa, tem item ali Sobe, desgraça Tem... Porra, nunca subiu uma ladeira assim, não, mano Pelo amor de Deus Não teve infância Eu achei que já tava geral level 10 Eu tô trocando os pokémons igual um filho da... Porco? Igual um filho da puta Suncarn, eu quero bater em você? Não quero, mas eu quero pegar o... Vai levar um Whopper pro BK? Não, eu vou... O Mech Ah, tá É... Pô, pô Pode viver perigosamente Igual aqui, ó Cara, vou te falar, hein Jopato tá poucas ideias aqui na missão, hein Tchau